Agora quem vai falar com a gente sobre o direito à vida é Hélio Ribeiro Loureiro, do Rio de Janeiro. Ele é advogado, presidente da Casa Espírita Assistencial Casa de Batuíra, em São Gonçalo do Estado do Rio de Janeiro. Fala com a gente sobre direito à vida. Ele é também da Age Brasil e Age Rio de Janeiro, que é a Associação Jurídico-Espírita e também da OAB. Da comissão, ah sim, ele vai dizer o nome da comissão que ele está falando aqui, eu não estou conseguindo entender. A comissão... Biodireito e bioética. É muita coisa importante para nós, não é? Meus irmãos, minhas irmãs, muita paz a todos. É um prazer estar aqui. De início, eu agradeço o convite da FEGO, através da nossa irmã Ivana. E parabenizo a iniciativa dessa federativa estadual, que de forma pioneira trata esse assunto de frente. Traz esse assunto a lume, algo que deve ser dito e de forma muito clara. Por que que nós somos contra o aborto e a favor da vida? Então, a FEGO, a nossa gratidão eterna por esse espaço magnífico de falarmos para os responsáveis pelo movimento espírita goiano, aqui presente, desse assunto tão caro à nossa vida, que é falar sobre a vida. Sobre a importância de nós estarmos na Terra. E, de início, eu queria lembrar de um livro que eu estava relendo, do Lamartine Paliano, que ele é do Espírito Santo, já está desencarnado. E tem um pedaço de um livro chamado Viagens ao Futuro, Viagens Psíquicas ao Futuro, aonde ele fala de uma experiência feita com uma médium. E a médium, ela vai até o período do seu planejamento reencarnatório. E ela entra numa sala com muitas pessoas que ela sabe que são amigos, mas ela não lembra, não conhece, não consegue, naquele momento ali, lembrar. Mas todo mundo é amigo. Mais de 20 pessoas coordenando junto com ela, conversando com ela, trazendo prós e contras da próxima reencarnação dela. Então, para o planejamento reencarnatório, que a gente estuda em André Luiz, essa moça na experiência mediúnica, ela trouxe para nós a certeza de que a experiência reencarnatória, viver em um corpo de carne, é algo tão valioso para cada um de nós, que malbaratar, isso é um ato, no mínimo, antidoutrinário. Nós não podemos dizer, se nós acreditamos na reencarnação, não podemos dizer que não é importante a volta à Terra. É muito importante. É tremendamente valiosa a volta à Terra. E aí, tem uma fala que ele faz, um livro que gravou na minha vida, que ele diz assim, daí a importância que muitas pessoas dão quando acertam na Terra, quando vêm e conseguem cumprir com tudo aquilo que foi programado e volta ao mundo espiritual com a consciência tranquila do dever retamente cumprido. Que simplesmente amou, que simplesmente renunciou àquelas quimeras que não tinham importância alguma e que construiu, ajudou a construir um mundo melhor. Então, da importância da reencarnação, nós não podemos nunca esquecer. Eu vou trazer primeiro aqui uma parte bem técnica, peço desculpas, mas é para fundamentar a nossa fala como advogado também, como presidente da Comissão de Bioética e Bidireita da UAB de Niterói, que é a segunda seccional, perdão, subsessão maior do país. Só na avenida, aonde eu tenho escritório, são 900 advogados. É um festival de advogados em Niterói. Então, nós temos que falar sobre essa parte, que é a parte que consta no Código Penal Brasileiro e está lá nos artigos 124 e 128, o assunto aborto. No início, no 124, provocar aborto em si mesma ou consentir que o outrem lhe o provoque. Pena, detenção de um a três anos. Ou seja, a própria pessoa, a própria mulher fazer o aborto em si própria ou consentir, é o aborto consentido que alguém faça, tem lá pena. Depois, qual é a objetividade jurídica desse tipo penal? É a proteção do direito à vida do feto. Ou seja, o bem jurídico tutelado, é a vida humana intrauterina. De modo que tutela-se o direito ao nascimento com vida. O aborto é a interrupção da gravidez, com a destruição do produto da concepção e a vida. No sentido jurídico, inicia-se desde a concepção. Então, quando no novo Código Civil diz que os direitos do nascituro estão resguardados quando o assunto é a herança, o bebê que está sendo gerado, ele já tem direito à herança. Então, se o direito já protege um bem material, que seria uma herança a ser recebida, por que o direito positivo brasileiro vai deixar de tornar indisponível o direito à vida? É um direito que é inegociável. O maior bem jurídico que nós temos, cidadãos do Brasil, é a vida. E a vida inicia-se na concepção. Continuando. No 125, provocar aborto sem consentimento da gestante. Ou seja, é um tipo de aborto não consentido. A pena de reclusão de 3 a 10 anos. Ou seja, ela não é, em hipótese alguma, convertida em regime aberto. A criatura fica retido mesmo. Ele fica preso. Não estou conseguindo entender ela aqui, não. Me ajuda aqui, que está tendo um efeito mediúnico aqui. É uma interferência espiritual. Meu filho, aperta aí para mim, então, que eu estou, é essa aqui, e eu estou apertando a outra. Então, é essa aqui, né? Então, tá. Bom, agora o 126. Provocar aborto com consentimento da gestante. Reclusão de 1 a 4 anos, parágrafo único. Aplica-se a pena do artigo anterior, se a gestante não é maior de 14 anos, ou é alienada ou debilidade mental, ou se o consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência. Então, há uma agravante nesses casos ali descritos. Menor de 14, alienação mental ou debilidade mental. Existe uma agravante a ser colocada em quem provoca. 127. As penas culminadas nos dois artigos anteriores são aumentadas de um terço. Se, em consequência do aborto ou dos meios empregados para provocá-lo, a gestante sofre lesão corporal de natureza grave e são duplicadas. Se qualquer dessas causas lhe sobrevenha a morte. Então, são as agravantes que são aplicadas no caso de morte ou de lesão corporal grave. E aí, a gente vê agora na mídia recentemente, não é aborto, mas é lesão corporal grave. Essa questão dos procedimentos estéticos, principalmente lá no meu estado, e agora descobriram uma médica na cidade onde eu nasci e trabalho em Niterói, que fazia também em casa um procedimento estético, por 16 mil reais a criatura paga e faz dentro de uma casa. Ou esse dinheirão não era para estar todo o conforto de um ser cirúrgico? Toda a segurança? Como é que é aceita? Então, nesses casos também, tem essas agravantes. Agora vem, quem é que julga a competência para julgar crimes contra a vida é do tribunal de júri. Artigo 78, inciso 1 do CPP, Código de Processo Penal. Então, é o tribunal de júri que julga crimes contra a vida. 128, não se pune o aborto praticado por médico. Aborto necessário, que é, se há outro médico, se não há outro médico, salvar a vida da gestante. Aborto, no caso de gravidez, resultante de estupro. Aborto humanitário. Eu só estou copiando o que está escrito na lei, não estou dizendo o que é. E o outro, se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou quando incapaz, por ser representante legal. Então, o médico, ele não vai ser punido por isso. Aqui entra uma brecha, que é quando a mulher diz que aquela gravidez foi resultado de uma violência sexual. não precisa provar nada. Basta falar. E aí é feita a ocorrência policial, vai se transformar em um processo onde ela vai pedir autorização judicial para o aborto. Então, como é um crime de natureza sexual, não é comprovar e simplesmente basta ela falar. Então, essa é uma brecha através do qual acontecem esses fatos. E aí nós conseguimos, junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que só tem 94 municípios, são 94 comarcas, ou seja, cada município é uma comarca, apesar desses escândalos financeiros do Estado, queriam acabar com 28 comarcas, e aí graças ao AB não foram extintas, mas a ideia era acabar, e aí juntava municípios e quem ia perder o povo, como é que ia em uma audiência, cujo fórum fica a 200 quilômetros de distância. Eu ia fazer umas ruindades dessas. E aí não houve isso, continua existindo 94 municípios, com 94 comarcas, e aí nós conseguimos acesso ao acervo geral, como se fosse um instantâneo. Quantos casos de aborto que nós temos ajuizados? Ou seja, na justiça, por comarca. Então nós temos ali, Búzios, que muitas pessoas não sabem, o nome do município é Armação dos Búzios. Depois, Embarra Mansa, Belfor Rocho, e ele vem trazendo. A capital, você vê, que aborto provocado para o terceiro, é o número maior, 35. Isso são os casos que chegam na justiça. Mas nós sabemos que mais de 90% não chegam na justiça. Quando que chega? É quando a mulher vai ao serviço público, à saúde pública, ao hospital da rede pública, pedir socorro, porque o aborto foi mal sucedido. E aí é feita a coretragem, e ali o médico tem que noticiar. E aí é feita a comunicação ao órgão policial, e inicia-se o processo. Então, nós temos hoje, em andamento, no estado Rio, aqui você vai ver, na minha cidade, que eu nasci, e é onde eu trabalho, eu moro em São Gonçalo, que é o segundo maior município do estado, com 1 milhão e 100 mil habitantes. E Terói tem 680 mil habitantes. Em Terói, nós estamos com quatro casos em andamento. E aí o total, 121 casos de aborto no estado Rio de Janeiro, que é o terceiro maior estado em população do país. Então você vê que a quantidade que chega ao judiciário, não é esse número alarmante, berrante, que as pessoas dizem que a mulher fica presa, leva chicotada, não é nada disso. Não tem nada disso. Mesmo porque a grande maioria das penas são aplicadas aos médicos que provocam. então, esses profissionais da saúde que juram defender a vida e depois na hora lá recebe e faz o aborto, é pela morte, esses é que estão também pagando um preço alto quando o assunto é aborto. Então é interessante acompanhar essa estatística do Tribunal de Justiça do estado Rio para que possamos ter uma noção. E aí quando tem esse assunto que chega ao Supremo, como bem trouxe aqui o Jefferson para nós, essa questão pela via oblíqua, porque se não vai pelo legislativo que é o caminho normal, se vai pelo judiciário que infelizmente não está cumprindo a Constituição, porque se cumprisse falava não é papel meu, eu não posso legislar, eu posso cumprir a lei, eu tenho que cumprir a lei, que cumprir a Constituição, não é só você que é italiano não, a mão também fica, né? Então, o Supremo, na mesma hora a ministra tinha que dizer, com todo respeito à ministra, não é assunto atinente, não é competência do Supremo esse assunto. isso é lá com o legislativo, mas, percebemos o movimento trevoso barra econômico, é um assunto de interesse econômico, interessa as grandes instituições pró morte, a indústria da morte, que o aborto seja legalizado. interessa por quê? As clínicas irão se instalar em 48 horas, com aborto, com todo o conforto e segurança médica, por 5 mil reais. É o preço que já está de tabela. E o fruto, como a mulher que fez o aborto não vai querer nem ver, para onde vai? Para a indústria de comércio. E vai, obviamente, pegar e vai fazer também tudo aquilo que o Jefferson trouxe aqui para a gente nesse quadro horrível. Qual a proposta jurídica de saída? Entregar o filho para adoção não é crime. E basta a futura mãe entregar a criança ao conselho tutelar ou no juizado da infância de onde estiver na hora do parto. Mas falta a informação. A grande maioria das mulheres que não querem a criança ou querem de alguma forma livrar-se daquele compromisso que foi assumido no mundo espiritual de joelhos, jura de amor foi feita, eu vou receber você como filho, ó, vamos tentar essa vez, vai dar tudo certo. aí chega aqui não, eu não quero. Criança, para mim, isso vai me dar muito trabalho, eu quero abortar. E aí aquele compromisso firmado no mundo espiritual é jogado no lixo. E aí a mulher não tem noção ou informação de que pode doar a criança, ter a criança e doar a criança para a adoção? ela não tem essa informação. Algumas ainda dizem que acham que é crime. Como é que eu vou chegar com uma criança recém-nascida no juizado de menor e dizer assim, daqui, eu quero dar. Ela acha que vai ser repreendida, que vai ser, não, não será. O Tribunal Justiça do Estado do Rio também fez uma campanha e que depois virou uma campanha nacional que é não jogue seu filho no lixo. Entregue para a adoção. Dar em adoção é um ato de amor. Mas aí ao invés de legalizar o aborto, existe uma saída que é aplicar a lei. Já tudo a criança e do adolescente que é a lei federal 8069-90 no seu parágrafo quarto diz assim, incube ao poder público proporcionar assistência psicológica à gestante e à mãe no período pré e pós-atal, inclusive como forma de prevenir ou minorar as consequências do Estado puerperal. Ou seja, é dever do poder público, da saúde pública amparar a futura mãe dos programas de pré-natal para dar todo o apoio a ela para fazer um pré-natal bem feito e depois um pós-natal, ou seja, acompanhá-la a caderneta de vacinação, uma médica para acompanhar essa criança, um pediatra para acompanhar nesses primeiros momentos. Tudo isso é dever do Estado. Mas, infelizmente, o investimento na saúde pública, não sei aqui no Estado de Goiás, mas o Estado do Rio de Janeiro que está falido, tivemos aí sete meses sem salário, os servidores e a imprensa não noticiou, mas dia sim de anão tinham aposentado do Estado se jogando dos prédios em Copacabana, porque não tinha dinheiro para comer, não tinha dinheiro para pagar luz, o suicídio cresceu vertiginosamente na capital do Estado, de servidores que se matavam porque não tinham testão para nada, lá, a saúde está zero, não existe saúde pública, mas existem outras cidades no interior do Estado do Rio onde o SUS funciona muito bem, agora recentemente eu estava com a minha esposa e com as crianças numa cidade no interior do Estado do Rio, temos plano de saúde graças a Deus, mas o posto de saúde era do lado do hotel, a minha mulher teve uma torção e precisava de um amparo na hora e os funcionários do hotel levavam para o posto, é aqui do lado e o povo de saúde tinha ortopedista, tinha pronto atendimento na hora, o médico do plano era numa cidade vizinha, então se tinha o SUS do lado todo mundo tem direito ao SUS e, pois é, é no Estado interior do Estado do Rio, não vou falar também a cidade para não estar dando ibope, você não vai ter uma correria de gente para lá, mas na cidade pequena, é porte pequeno, mas durante os cinco dias que a gente ficou, o posto de saúde mandou para lá para o hotel um fisioterapeuta para poder cuidar dela, você crê nisso? não é Dinamarca, não é Suécia, porém o interior do Estado do Rio, mas por quê? Cidade pequena, onde tudo funciona, a população 12 mil habitantes, 3 mil e 500 na zona urbana, o restante na zona rural, então, tudo funcionou bem, o posto de saúde no posto central, do lado do hotel, um único hotel daquela cidade na área central, então, foi tudo fácil, é claro que a ajuda dos amigos espirituais se facilitaram até na escolha da cidade e do hotel, mas tudo foi abençoado, então, quando a lei diz que é dever do Estado apoiar, mas a frente fala, no parágrafo quinto, a assistência referida no parágrafo quarto deste artigo, deverá ser prestada também a que eu grifei, as gestantes e mães que manifestem interesse em entregar seus filhos para adoção, ou seja, esse parágrafo quinto, ele não é de 1990, ele foi uma conquista, de um grupo de promotores públicos pela vida que fez um trabalho grandioso, inclusive de lobby no Congresso Nacional, para que pudesse ser inserido esse artigo, então, existe homens de bem e que trabalham de forma anônima, em benefício de quê? em benefício da adoção. E nós percebemos o projeto Cegonha do Conselho Nacional de Justiça, amparando a adoção, inclusive a adoção tardia, que é aquela após os seis anos, é totalmente amparada pelo judiciário, mas o judiciário não tem o dever constitucional e nem tem verba para fazer o que cabe ao executivo, que é o apoio à mãe gestante que diz assim, lá no posto de saúde, eu quero dar meu filho para adoção. Então está faltando o quê? Um esclarecimento grandioso. Está faltando que isso seja divulgado nas comunidades, nas redes públicas, na mídia, de que não é errado ter o filho e dar para a adoção. Não é errado. Não é errado também ir no posto de saúde e dizer isso e ter todo o apoio do posto de saúde. Não, porque tem previsão legal para isso. Então se tem previsão legal, falta o quê? Falta divulgar. Agora vamos entrar aonde eu me sinto muito à vontade. Que é a minha praia. Que é a nossa praia. Que é a questão doutrinária. Por que o espírito é contra o aborto e também contra a descriminalização do ato. E se deixar de ser crime é uma coisa que falar pode fazer. Então foi o que o Sicílio falou. É o sofisma, é trabalhar com palavras. É dizer que pode, não pode, é e não é. Então deixar de ser crime é a mesma coisa que dizer liberou geral. se é um infanticídio, se é matar um ser indefeso e não tem pra onde correr, ele está no útero. É um crime bárbaro. Na verdade, deveria sim ser transformado em crime odiando. um crime bárbaro porque a criança não tem pra onde correr. O ser reencarnante não tem pra onde correr. Primeiro, porque nós sabemos que a reencarnação se inicia com a concepção e que existe um preparo imenso antes do mergulho na carne. existe o planejamento reencarnatório. Você vai ver isso muito bem em Missionários da Luz, o caso Sejismundo lá em André Luiz. Na obra de André Luiz tem esses e tem outros casos. E eu agora eu estou relendo, estou estudando e mergulhei de cabeça na obra de Leão Tostói por Dona Ivone Pereira. Ressurreição e Vida tem um caso lindíssimo onde tudo isso pode ser explorado. É a história do paralítico de Kiev. Dever de casa. Vai chegar em casa, vai ler o livro Ressurreição e Vida. A médium é Ivone do Amaral Pereira que na última reencarnação ela reencarnou em território fluminense uma cidadezinha linda e Ivone ainda vai lá no Centro Espírita Ivone Pereira em Rio das Flores. Rio das Flores você dá um espirro você cai em Minas e entre Goiás e o estado do Rio só tem Minas só Minas. Então imagina que você vai voando vai voando e não chega no Goiás porque Minas Gerais é um estado país enorme. e ela nasceu ali na fronteira era um distrito do município de Marquês de Valença depois se emancipou virou Rio das Flores e ali ela nasceu e quando Leão Tostói se aproximou dela e se apresentou e falou gostaria de escrever através da senhora ela falou assim eu só cumpro ordens se o Dr. Bezerra de Menezes deixar se Charles deixar e ele falou assim eu já conversei com o Dr. Bezerra o Dr. Bezerra autorizou e na mesma hora ele aparece para ela e fala assim está autorizado minha filha e ela falou bom já que está autorizado o que o senhor quer escrever? ah eu quero escrever sobre a nossa Rússia aí ela a sua Rússia não você já viveu lá é de unidade falando Médio chegou aqui a Médio e aí ele fala assim eu quero ditar para você um regionalismo russo e ela fala mas como? como é que eu vou escrever sobre isso? se eu não me lembro de ter vindo lá você viveu e aí você vai ver depois ela como a cigana Nina lá em Moscou uma outra história mas leu a tua história e fala assim para ela vou te tirar do corpo consciente e vou te levar para o interior da Rússia para que você possa vivenciar aquilo tudo ver aquilo tudo depois a gente escreve e por algumas noites ele fez isso e ela na introdução desse livro ressurreição e vida ela diz assim ele me levou para o interior da Rússia estava nevando e eu pisei nos flocos de neve e eu senti a neve olha a mediunidade com Jesus que coisa esplendorosa então ali no conto paralítico de Kiev fala sobre a reencarnação você vai ler como devia de casa depois você vai escrever para mim descobrir aonde que fala sobre a reencarnação no conto paralítico de Kiev que a reencarnação é tudo para nós porque se a nossa identidade de espírita e nós não temos nenhum ritual externo para dizer da nossa entre aspas aceitação ou uma palavra forte que não é usada entre nós uma conversão ao espiritismo como que eu posso dizer minha espírita a partir do momento em que eu acreditar nos postulados espíritas e um dos postulados espíritas que é o diferencial dos outros irmãos cristãos como nós é a reencarnação e que são as consequências de crer na reencarnação isso dá uma palestra inteirinha depois você pode encomendar eu posso até conhecer o interior de Goiás falando sobre isso oh pelo amor de Jesus o que é que eu fui falar muito obrigado oferecido né oferecido né oferecido né bom se você acredita na reencarnação e você consegue colocar em prática Allan Kardec disse como que se reconhece a verdadeira espírita você pode dizer essa espírita agora acreditando na reencarnação é incompatível você dizer que é a favor da descriminalização do aborto que se você sabe da importância que é voltar a ver no corpo de carne como que você vai dizer que pode abortar que não é mais crime que espírita é você será que é aquele por conveniência Dona Ivone fala isso em recordações da mediunidade quando ela diz que muitas casas espíritas que ela conheceu naquela época ela veio desencarnar em 84 ela disse que muitas casas ela deixou de ir porque tinham se transformado em clubes sociais aonde os homens iam conversar sobre espiritismo será que é isso que nós queremos para as nossas casas espíritas não a casa espírita é embaixada de Deus na terra é um local abençoado aonde nós somos tremendamente ajudados não é um clube social é um local de muito respeito é um templo é uma casa de Deus aonde nós aprendemos o que o mundo não tem capacidade de ensinar as lições que ali são ensinadas o mundo não tem capacidade não fala que o mundo é interessado em consumismo no materialismo no imediatismo nós não nós acreditamos na reencarnação e nós sabemos que nós vamos voltar e nós valorizamos a vida quantas obras do berço tem espalhado em todas as casas espíritas a grande maioria tem na última vez que eu estive aqui Paulo eu fui lá conhecer o trabalho que aquelas senhoras fazem ali é uma coisa magnífica é um trabalho de valorização a gestação dando apoio para aquelas mãezinhas que não tem de onde tirar e aí quando o supremo aprovou o aborto dos anencefalos em nossa reunião mediúnica um espírito benfeitor disse assim um passo atrás muito grave foi dado porque como irão reencarnar agora aqueles que cometeram tantos crimes aqueles que precisam de voltar com muitos limites como eles irão agora reencarnar é e o aborto é um aborto eugênico esse aí não presta não esse aí a gente joga fora então existe para nós espíritas um óbice um ponto de honra porque é uma questão doutrinária se a vida é o dom mais importante mais valioso para nós espíritas como que nós vamos através de um sofisma de uma brincadeira de palavras de botar até o nome santo de Jesus no meio e dizer que pode ué a lei não é de causa e efeito não é gente não é cada um segundo as suas obras então por que que a criatura ficou grávida se tem tantos meios e modos a mulher hoje em dia só fica grávida se ela quiser impossível ela não conhecer meios e modos de evitar impossível em século 21 então tem que assumir pelos atos praticados e aí nós temos diversas histórias que nos foram contadas por pessoas no atendimento fraterno que chegaram com problemas advindos da prática do aborto problemas gravíssimos e não tiveram corrigenda perante a ciência dos homens mas antes de entrar na historinha que vou ficar dentro do horário eu vou querer só perguntando olha os processos obsessivos advindos da prática do aborto são difícil tratamento e traz consequências dolorosas de longo prazo o problema é saber das consequências de se dizer espírita será que eu as sei será que eu me digo espírita até certo ponto ou eu sou espírita em qualquer condição que seja aonde quer que eu esteja com quem quer que eu esteja a fulana está aqui eu não vou dizer que sou ah no meio que estou ali eu não vou dizer que sou né então encontra com uma amiga no mercado fazendo o compo e fala assim você vai lá hoje e hoje o orador vem de longe aí eu acho que eu vou lá aí todo mundo no centro espírita hoje todo mundo olha meu Deus do céu quem é essa criatura então fala né você vai lá aí eu vou lá eu estive lá ontem e ontem a corrente estava forte lá aí tomei um passo e eu saí melhor lá no século XXI já pode dizer eu sou espírita agora tem que assumir as consequências diz se a espírita acredita na reencarnação se a espírita engrossa o movimento Brasil sem aborto se a espírita promove nas suas casas espíritas nas suas regiões espíritas semana de valorização da vida e começa a falar começa a dizer que o povo que vai a casa espírita tem que saber das consequências desses atos nós indicamos dois livros só para você começar a entender aprofundar mais um da editora da FEB o que os espíritos dizem sobre o aborto e o outro é de uma querida amiga nossa Júlia também conviveu muito Jaime conviveu Ivana conviveu doutora Marlene Nobre o clamor da vida esses dois livros são de uma importância capital fomos procurados há alguns anos atrás no atendimento fraterno por um senhor mais ou menos 70 anos e ele trazia a seguinte história todo mundo sabe que aqui a casa espírita é procurada por pessoas que não são espíritas e que vão lá em busca de ajuda são os outros fratuários vai resolve o seu problema e vai embora a casa espírita não vive de proselitismo não obriga ninguém a se tornar espírita para ser ajudado diferente de outras concepções religiosas a pessoa entra é ajudada melhora é curada e vai embora então esse senhor entrou e no atendimento fraterno disse assim eu vim aqui porque o meu médico fulano de tal um psiquiatra famoso espírita da nossa região me encaminhou mas eu quero dizer ao senhor que eu não sou espírita muito bem em que que nós podemos ajudar ele pensei assim se o psiquiatra mandou eu vou reforçar aqui o quadro de médiums o negócio deve ser forte e aí ele fala assim esse psiquiatra já é o quarto e ele teve a coragem de me indicar para cá porque depois de me ouvir de eu mostrar para ele tudo que eu estava tomando já de remédio ele falou assim para mim eu só tenho algum preconceito religioso ele disse não eu só quero conhecer uma casa onde só pode ser ajudado porque uma das hipóteses desse seu mal pode ser algum algum problema espiritual e aí ele falou assim para o médico qualquer lugar que se eu mandar eu vou eu quero uma ajuda e aí ele me indicou para vir aqui a nossa casa espírita fica num bairro de periferia igual aquele caso que você falou um bairro de periferia um bairro eu não vou dizer um bairro perigoso porque todo Rio de Janeiro virou um bairro de pólvora mas o local pelo menos lá ninguém nunca foi assaltado as pessoas vão lá a rua fica cheia de carro e é na boca de uma comunidade hoje em dia se fala comunidade não pode falar favela então é uma comunidade e a casa espírita fica lá e todo mundo vai para carrão para carrinho todo mundo vai para lá para a nossa casa espírita e ele falou assim eu já estou há três meses com pesadelo recorrente toda noite eu tenho mesmo pesadelo já tomei tudo quanto foi tarja preta que só posso imaginar toda noite a mesma coisa eu estou à beira do suicídio eu não aguento mais isso eu estou enlouquecendo e eu preciso de ajuda e eu falei para ele conta o seu sonho como é que é o seu pesadelo e ele contou eu estou subindo um penhasco e eu chego lá em cima olho é uma uma ribanceira imensa se eu se eu me jogar eu morro atrás de mim vem um rapazinho com uma foice chega perto de mim e fala assim você matou agora é minha hora quando ele vai desferir o golpe eu acordo ensopado com o coração saindo pela boca toda noite a mesma coisa tomo um caminhão e meio de remédio mas o pesadelo vem e aí eu falei assim mais ou menos que idade que tem esse menino há uns 13 anos esse rapazinho que me persegue tem mais ou menos 13 anos e aí pela intuição pela ajuda dos espíritos daí que atendimento fraterno não pode ser feito ali na porta não tem um local certo tem a hora certa tem ajuda espiritual não é improviso não improviso é você ouvir caridosamente pessoas mas não caminha para o atendimento fraterno onde tem pessoas capacitadas que estudaram que estão sempre em oração estão em ligação mental com os guias da casa e aí o que aconteceu com o senhor há 13 anos atrás há uns 13 anos atrás eu ele parou olhando tudo assim e começou a chorar respeitei aquele momento deixei ele chorar um pouco depois intervi coloquei a minha mão sobre a mão dele assim pode continuar a falar e ele disse assim há 13 anos atrás eu me casei pela primeira vez assim que eu casei eu fiquei desempregado e um mês depois minha mulher me disse eu estou grávida e eu disse para ela a gente vive de aluguel estamos pagando tudo ainda que a gente comprou não tem como ter esse neném vamos ter que abortar e ela não isso é contra eu sou contra isso não vou abortar não tem como não temos como comer eu tenho feito biciclete para dar comida em casa não tem como você vai ter que abortar não e isso ficou uma semana de uma guerra e depois no final de semana ele conseguiu um dinheiro emprestado e colocou em cima da mesa está aqui o dinheiro eu vou fazer um biscate você vai na clínica onde ele está aí e você aborta e aí ela foi voltou para casa arrumou tudo que era dela deixou um bilhete vou entrar com a separação não tem coragem de dormir ao lado do assassino do meu filho pegou tudo dela foi embora daí alguns meses oficial x foi lá em casa me intimou me citou e aconteceu o divórcio passaram quatro anos casei de novo a mulher me omitiu uma informação importante e na lua de mel ela fala não posso ter filhos e aí eu pensei poxa vida eu queria ser pai a única oportunidade que eu tive foi aquela que eu joguei lá fora e aí ele vivia muito triste e passaram esses anos começou o pesadelo e ele veio concluir o médico falou que por hipótese é doença espiritual doença espiritual eu andei lendo chama-se obsessão será que essa criança que eu abortei ele virou um obsessor meu eu falei assim uma hipótese você nunca joga na cara da pessoa é uma hipótese vamos tratar dessa hipótese eu sou aposentado muito bem aqui funciona uma creche sem crianças só pode ir pra cá fazer a labor terapia labor trabalho terapia terapia pelo trabalho além da terapia normal que toda a casa espírita pode oferecer evangelho terapia assistir a palestra pública com regularidade ler livros espíritas fazer o evangelho do lar tomar passes água fluidificada tudo isso e como ele tinha tempo livre eu falei só pode vir aqui uma manhã na semana ajudar aqui o que eu vou fazer vai ser o voluntário daquele dia daquela manhã ou daquele dia que o senhor puder então tá era bancário aposentado do Banco do Brasil então andava arrumadinho inclusive eu tenho a mágoa da minha mulher porque ela jogou fora um casaquinho que eu tinha de aposentar do Banco do Brasil aquele casaco que me acompanhava a qualquer lugar que eu ia sabe aquele que você usa que não está frio não está aquele que está quase esfriando ela jogou fora porque ela dizia que era muito pequeno em mim ficar parecendo que o defunto era menor então ela jogou fora eu fiquei chateado com ela ela está me ouvindo lá está me vendo pela internet registrei minha mágoa com ela então eu falei pra ele se eu vai vir a minha mulher administra que é creche o senhor chega e diz eu falei pra ela ó estou mandando mais um labor terapia ela oba estou precisando de voluntário chegou são turminhas pequenas tem a turminha dos miudinhos que não então está de colar que fica lá o dia inteiro de 8 às 4 segunda a sexta de 8 às 4 25 crianças e é uma titular da sala e uma auxiliar auxiliar não foi a titular estava sozinha ele chegou minha mulher vai pra lá ajuda lá ele chegou e a mulher estava lá dando aula a tia falou assim que bom que chegou voluntário só chegou na hora do banho mas eu não sei dar banho criança não tem filho mas não tem importância não é muito fácil é assim ó criança chuveiro sabonete então só pega e vai só pega e vai aí ele falou como é que eu vou fazer isso não isso vem só começa dar banho que isso vem aí separou pra ele 10 crianças polvo conhece criança polvo? um par um minuto né e aí de um lado tem chuveiro do outro lado tem ela ficou de um lado com as crianças mansinhas camomila melissa só crianças mansinhas e ele ficou lá com aquelas crianças né pimenta malagueta assim e aí ele começou a dar banho mas ele tomou banho primeiro saltou no molhado de noite ele me liga ô doutor Hélio eu queria dizer ao senhor que a experiência foi péssima olha eu cheguei em casa só padre ah não vou mais não faz parte do meu tratamento espiritual dar banho em criança e disse pra ele faz faz sim vai vai porque vai ser bom pro senhor e aí por que? vamos raciocinar o espírito abortado tava vendo ele com amor e dedicação cuidando de outras crianças aquilo ia abrandar ele e na reunião mediúnica tava sendo atendido pra concluir porque o horário estourou pra concluir ele começou a ir começou a ir depois na segunda vez ele já foi bem esperto foi com aquele avental de açougueiro todo de napa até o pé aquele gigantão e ele foi enfrentou a turma assim deu banho e me ligou o senhor Hélio hoje eu tô melhor foi bom me ligou de novo posso aumentar aí duas vezes na semana pode aí já vai assinar o termo de voluntariado pode e começou aí começou aí lá pela décima semana depois do passo ele falou assim quero falar com o senhor eu saí ele falou assim bem pertinho do meu ouvido não tive o pesadelo de ontem pra hoje é o que? tem que falar baixo vai que volta o que que o senhor não teve? não tive o pesadelo dez semanas doando amor a crianças pobrezinhas dez semanas foi suficiente pro outro se convencer que ele tinha mudado eu tô acabando vem não tô acabando e aí conclusão meus meus amores conclusão o amor é a maior força do universo não tem como não tem como o espírito cobrador não ceder a força do amor um caso das consequências espirituais do aborto é um outro tema consequências espirituais do aborto a cidade chama-se Uruaçu não é isso? eu acho que eu vou lá esse tema não foi esse? muito bem consequências espirituais do aborto porque tem que falar as pessoas acordarem e perceber o como é importante isso pra nós então mais uma vez a todos vocês que constituem que fazem o movimento espírita acontecer nesse lindo estado de Goiás muito obrigado pela oportunidade de estar aqui a federação muito obrigado a Ivana muito obrigado a vida vale muito que possamos lutar por ela muita paz a todos obrigada obrigada nossos agradecimentos a Hélio Ribeiro Loureiro por tudo de bacana que ele trouxe pra nós